E aí galera, beleza? Então hoje estou aqui com mais um tutorial, e dessa vez eu queria resolver aquele erro do Hunter 2013, o Cabelas Hunter, sei lá, é um jogo de caça, deixa eu até ver o nome aqui, é o DH 2013, que eu falo Cabelas, deixa eu ver até o nome aqui, Cabelas Big Game Hunter, é bem esse, então galera, para resolver, na verdade eu vou mostrar aqui, você baixa isso, instala tudo certinho, vou deixar o link na descrição, você pega, baixa o crack, também vou deixar o link na descrição, você coloca a pasta do Hunter aqui, e extrai, na verdade é onde você instalou, né, claro, daí você pega, entra o jogo, ele sai fora sem você querer, pode ser que ele funcione, né, às vezes não, daí você pega, vai no ícone, abrir o local do arquivo, ou, vai lá no que você instalou, e arrasta ele para a área de trabalho, ir no meio e coloca Cabelas, assim, ó, do jeito que tá escrito, Cabelas, sim, daí você entra no jogo, ele vai funcionar normal, bom, quer ver, eu tava funcionando normal, eu testei um monte de vezes, tá funcionando normal, eu vou cortar e vou entrar no jogo, já volta então. Então, galera, eu tô aqui de volta, como vocês podem ter visto, ele tá funcionando normal, é, normalmente ele caia fora, quando você entrava, quando começava a carregar aquele, uma roleta de revólver, quando você entrava, ele carregava e ia fora, então, aqui tá funcionando normal. Eu vou até dar uma mostradinha, mostrada no jogo, achei bem legal, é interessante. Então, vamos dar uma olhadinha no jogo, Ele demora um pouquinho pra carregar, não sei porquê, por causa que eu nunca joguei nesse modo normal, só joguei naquele outro Yeezy lá, só que lá eu achei meio chato, não achei muita graça. E ele fica falando, falando, e a gente tem que ficar enrolando, enrolando. Começa logo, fica demorando demais, e não pode isso. Tenho dois, objetivo um, objetivo dois, então vamos lá, eu acho que eu vou morrer todas, eu vejo. Vamos ver o que vai ser. Round 1 Game 2 Game 3 Game 3 Game 3 Game 3 Game 6 Game 3 Game 4 Ah, que legal, tem um, tem um, um gol. Da puta. Ah, meu Deus deus. E, é, interessante esse jogo, o mouse tá muito lento, pera aí. Para, bicho, para que o mouse tá muito lento. Parece até que tá dando leque. Onde que mexe no mouse? Aqui. Cadê? Cadê? Aqui. Eu gosto de quanto mais sensível, melhor. Eu salvei? Então eu sou burro. Salvei. Putz, agora tá sem medo demais. Vamos saltar o bicho. Vamos escorrer, vamos escorrer, vamos escorrer. Ai, que fico. Uuuuh. Ai, sai, não. Sai, meu. Alê, complete. Ah, bem na hora que tá recarregando. Tá louco. Ai, aqui, eu achei muito legal esse jogo. Então, galera, esse foi mais um tutorial. Até mostrei um pouquinho do jogo. Só que parece que tá dando umas legadas. Só que não. Aqui, quando eu tô jogando, não dá. Mas sei lá, às vezes parece que vai aparecer no vídeo. Eu vou dar até uma olhada, mas acho que sim. Então, galera, se gostaram, favoritem. Larguem seu like aí. Inscreva-se no canal se foi a primeira vez que estão vendo. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu! E aí